Música Falando geral de volta nesse bloco, agora meio de imponto, para falar sobre um assunto que a gente mostrou ontem, nessa terça-feira. Por favor, põe na quadrada de todo mundo, eu pedo. Histórias que devem ter sensibilizado, histórias que não só nós esperamos que tenham sensibilizado os telespectadores do Balanço Geral em Mato Grosso do Sul. Histórias dessas crianças que estão passando por tratamento, lutando desde pequenos, lutando com alegria, né, Alcides Bernal? Essas crianças que, apesar de todas as dificuldades, elas conseguem se manter fortes. A gente viu depoimentos de mães mostrando que o filho, inclusive, é quem a não deixa desanimar. É um filho que, já com quatro anos de idade, um menininho mostrando que ele não desanima. E essas histórias, elas podem se tornar eventos de vitória, elas podem se tornar marcos de vitória, mas elas dependem muito de nós, que não fazemos parte das famílias, que não temos contato, convivência, não conhecemos essas pessoas, não conhecemos a intimidade, não sabemos o porquê estão ali, quem são, mas podemos ajudar. Você pode ajudar. Essa frase que está aí no rodapé da quadrada de todo mundo, ela é verdadeira. Você pode ajudar. Tornando-se um doador de medula óssea, um procedimento simples, tornando-se um doador de medula óssea que pode garantir, por um simples transplante, a chance de uma criança dessa continuar viva, continuar lutando. Imagina só, né, Alcides Bernal, uma criança que desde os quatro anos de idade já dá prova de que veio para vencer. Imagina só que adulto não vai ser, né? Sem dúvida nenhuma e é importante que você que está em casa assistindo a esta matéria, preste muita atenção porque o assunto é sério. Doação de medula óssea. Uma pessoa que precisa da doação da medula óssea é uma pessoa que está esperando por um gesto de solidariedade da sua parte. Pessoa que precisa de uma atitude de outra para poder viver, viver com qualidade de vida. A doação é feita de forma muito simples, mas o grande problema é a compatibilidade entre a medula do doador e a do receptor. As chances de encontrar uma medula compatível pode chegar de uma em 100 mil. Por isso, a necessidade de cadastrar um número cada vez maior de doadores. Os nossos repórteres Gustavo Monge, Lourival Furtado, foram até o Emossul em Campo Grande, local onde é feito o cadastramento das pessoas em Mato Grosso do Sul. Para entender melhor esse processo, confira a matéria. Você certamente já assistiu filmes de super-heróis que salvam a vida de pessoas em perigo. Mas já pensou em ser o super-herói para alguém? Salvar a vida de alguma pessoa? Para isso, não precisa de super-poderes. Basta apenas de um gesto de solidariedade. O balanço geral está no Emossul, no setor de captação de doadores de medula óssea, para tirar todas as dúvidas e para que você também seja um doador. Doador desde 1987, o Anderson Sidraque já perdeu as contas de quantas vezes doou sangue. E numa dessas, foi laçado pelo pessoal do setor de captação de doadores de medula óssea, que fica aqui no Emossul. E a partir daí, como foi, Sidraque? Bom, a partir daí, fizemos o registro do cadastro e esqueci. Quando um mês, um mês e pouco depois, foi chamado para fazer um novo teste, para verificar se realmente eu era compatível com alguém. E mais um mês, mais ou menos, foi chamado para ir para Jaú, no interior de São Paulo, para fazer a doação da medula, preparar todo o tratamento para fazer a doação de medula. É muito gostoso, gratificante você poder ajudar uma outra pessoa e ter saúde, né, para poder doar. A maior dúvida é eles conseguirem distinguir o que é a medula óssea e o que é a medula espinhal. Então, nós devemos esclarecer à população que a medula óssea é a célula que produz o sangue e a medula espinhal é aquela líquido que está dentro da coluna e que é responsável pelos nossos impulsos nervosos. Isso acaba sendo a maior dificuldade, então, do trabalho de vocês? Com certeza, porque quando nós convidamos as pessoas a se cadastrarem, o primeiro impacto é corram algum risco de ficar com alguma sequela, vocês vão mexer na minha coluna e gostaríamos de deixar bem claro que não, a medula óssea não está na coluna e, portanto, não mexemos na coluna e não há risco de ficar com alguma sequela. O nosso banco é nacional, mas aberto ao internacional. Isso quer dizer que, tanto nós, se nós tivermos um paciente no Brasil que não tem compatibilidade no nosso banco, é feita a busca no internacional. E, contrapartida, se lá fora eles tiverem um paciente e não estiverem encontrando no banco deles, é feita a busca aqui no país também. E o fato da pessoa se cadastrar não quer dizer que ela vai ser doadora? Com certeza. A pessoa, ela entra num banco de dados nacional, essa amostrinha de sangue que é realizada no ato do cadastro, nós realizamos um exame chamado HLA. Esse resultado de exame é registrado num banco de dados nacional para que seja comparado com o HLA dos pacientes que precisam. Nem sempre a pessoa que se cadastra é compatível. A possibilidade, infelizmente, entre não aparentados é de 1 em 100 mil a 1 em 1 milhão. Então, a pessoa entra no banco de dados com uma chance mínima de ser compatível. Mas é importante se cadastrar, porque, de repente, ele seja esse 1 que alguém já está esperando. Eu acredito que esse medo, esse pavor que as pessoas têm é relacionado ao que elas ouviram a infância inteira, né? Ó, se você não sossegar, vai te dar uma injeção. Então, é um aviso aos pais. Não façam isso com seus filhos, senão a gente perde um futuro doador. Eu já ouvi isso. Eu, quando entrei no banco de sangue, Eu nem na coleta entrava por medo de agulha, por sentir aquela sensação ruim que fica desde a infância. Mas hoje eu dou o sangue. Por isso eu digo que não dói a agulha da doação de sangue, por mais que seja grossa. E também já sou cadastrada como doadora de medula. Bom, eu também já ouvi isso muito, né, durante a infância, até porque eu era bastante bagunceiro. Mas já que a gente está aqui, vamos fazer o cadastro também. Vamos, Norval? Ué, porque você tem medo de agulha. Vai falar que tem medo de agulha. Tem que fazer, rapaz. Sobrou pra mim, então. Vamos lá. Vamos pra cadeira, então. Tem muito medroso que vem aqui. É medroso, mas consciente. Que alguém está precisando. Aí é bom. Aí pode ter medo. Aí pode ter medo. Opa! Estou deitando aqui. Deixa assim, mas deixa fechado. A mantinha é muito fechada. Tá bom. Vou não olhar, hein. Ih, velho, não dói nada, não. Tem uma mão fechada. Ah, pode abrir, vai. Lentamente. Lentamente eu já tinha esticado a mão. Pronto. Dever cumprido. Mato Grosso do Sul, no caso, não tem esse centro transplantador. Ainda não. Então, nós encaminhamos esse potencial doador até um centro transplantador mais próximo. Que aí vai depender de onde o paciente está fazendo o tratamento e quem determina isso é o próprio redome. Ó, a gente viu aí, o Gustavo Monge, ele passou ali a integrar, então, o Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea, a coleta de sangue. Vocês viram o tempo que demora, porque ela ficou o tempo todo no ar ali, o tempo da preparação do Gustavo. Muito rápido, é simples. Até que enchesse aquela ampulazinha, aquele tubinho de ensaio. Sabe quanto tempo demora, gente, em média, só para fazer a coleta de sangue? Menos de um minuto.